Em apenas quatro semanas após sua implantação em Pedreiras, o Programa de Compras da Agricultura Familiar, Procaf, já doou cerca de 580 cestas para instituições e famílias carentes. E por outro lado, beneficiou os agricultores fornecedores de duas associações da zona rural, que vendem seus produtos. O agricultor Valdinar Eugênio Cordeiro disse que é uma grande ajuda. Esse rol de fastura que nós temos lá, se não fosse isso aqui, estava quase tudo perdido. Aqui nós botamos e recebemos no final do mês, mas a bolacha é melhor. Rodrigo Coutinho, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Pedreiras, explica sobre como funciona esse projeto. O projeto é um benefício do governo do estado, uma lei criada pelo governo Flavidino, no ano de 2015. E esse projeto consiste em aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar. E Pedreiras, esse ano, graças a Deus, foi beneficiado com dois projetos, cada um de R$ 90 mil. Um para a Associação de Trabalhadores Rurais da Barriga do Rio de Janeiro e o outro para a Associação de Moradores do Povoado Trindade. Eles distribuem os produtos e aqui eu faço repasse para o CRAS e o CRAS distribui assim, para entidades como o Hospital Geral, CAPS 1, 2 e famílias carentes. Tem muitas famílias que precisam e aí, supra a necessidade das famílias carentes. As cestas distribuídas nesta etapa continham cheiro verde, macaxeira, abóbora, feijão, fava, manga, machixe, quiabo, banana, vinagreira, alface e limão. E outros produtos naturais de qualidade, cultivados na agricultura familiar pedreirense. Nós estamos muito felizes com esse projeto e só temos a agradecer a todos. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho.